E aí Júnior, tudo bem? Chegou aqui as peças Abri aqui Dá um confere aqui Show de bola, tudo Perfeitamente embalado Aí ó Pecinha fora de série aí galera Tampinha Do spoiler lateral Da Saveiro Summer Olha que perfeição Show de bola, viu? Muito bom O que nós temos aqui? Ah, muito bem Aí, pra turma dos Voyage Quatro portas aí ó De 94 e 95 O frisinho que vai Atrás das portas traseiras Olha ele aí Que top Perfeito Perfeito, perfeito O outro lado né Esse aqui é o lado esquerdo Lado direito Muito leve as peças Muito top mesmo, viu? Deixar aqui o original Então, continuando aqui Fiz uma pausa pra poder abrir Desembalar tudo Aqui o porta treco A gavetinha aí do console GL, GTS, GLS, GTI Muito show Muito show Muito top mesmo Esse aqui é o friso original Aqui os frisos Do Voyage Quatro portas Da parte traseira ali Novamente Esse aqui é do 94 e 95 Esse aqui é do 91 ao 93 O famoso friso de 12 cm O famoso friso de 12 cm Esse aqui é o prolongador dele ali no finalzinho Que vai atrás da porta traseira Impressionante O peso é muito leve Muito bacana A qualidade também é excepcional Muito show Agora ele disse aqui Que coisa show Telinha de alto-falante Para alto-falante de 6 polegadas, né? Esse aqui saiu no tampão traseiro do Voyage E nas portas do Gol GT Gol GTS 87 Passat Pointer Outros Passat saíram com alto-falante na porta Essa telinha Aí o mais legal é o seguinte No Voyage No Voyage Ele usa Essas posições aqui Para poder ser parafusado lá No local No Passat No Gol Nas portas Já usa esse deslocado aqui Esse com esse Esses dois Com esse aqui E aqui E eles fizeram uma indicação muito legal Gol GT E aqui Voyage E aí E aí E aí